Aqui é o Fallbrun, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de estar muito feio, porque há dois dias atrás estive doente, estive de manhã e agora está tudo seco e vestido. Malta, hoje estamos aqui novamente para um vídeo de evoluções de seguidores, porque eu, no último vídeo, tinha recebido muitos e-mails e não deu para meter todos num vídeo só, por isso ainda tenho aqui algumas evoluções para fazer para este vídeo, um segundo vídeo, digamos assim. E outra coisa é, eu geralmente só peço no Instagram as vossas evoluções, mas eu vou deixar aqui o e-mail na descrição, vai ser o e-mail na descrição que diz evoluções, e vocês nesse e-mail podem enviar a vossa evolução, mas vocês queiram aparecer aqui no canal. O que é que deve conter esse e-mail? Uma apresentação vossa? A primeira transformação vem então aqui do nosso amigo Ricardo Pinto, e ele enviou aqui fotos e acho que também enviou aqui um vídeo para nós vermos, por isso vamos ver aqui o vídeo em conjunto. Como é que estamos, filhote? Mó de taria, mó de tarada. Então, como é que é? Decidi mandar-te aqui um vídeo à maluco mesmo, à survival, para motivar aí o teu pessoal e tal. Pá, é assim, mano, eu comecei o ginásio tipo há 3 anos, estás a ver? E eu nasci sem uma mão. O meu foco principal no primeiro dia, nos primeiros dias, pronto, era ganhar a massa no meu braço esquerdo pelo facto de ele ser atrofiado, estás a ver? Não tenho a mão, não pego em nada, não tinha músculo nenhum, zero, mesmo. Então já, comecei por aí e agora ainda estamos aí na corrida. Eu só quero é demonstrar com este vídeo que nada, nem ninguém, te impede de alcançar os teus sonhos, objetivos, seja o que for, em que área for. Podes não ter o objetivo de ter um corpo perfeito, mas eu tenho, eu estou aí na corrida, tipo na guerra, não vou deixar expor nada. E se me perguntarem, se eu tenho alguma dificuldade em algum exercício no ginásio, nada. Eu adapto tudo, eu treino costas, treino tudo, qualquer grupo muscular em qualquer situação, eu adapto para mim. Inclusive tenho um vídeo no meu perfil, que mostro, se quiseres pôr um bocado desse vídeo, que mostre como é que eu treino costas e não sei o que, estás a ver? Acho que era interessante mostrar a eles, tipo, para tentarem me motivar com isso. Pô, é assim mano, fortalece aí mano, estamos juntos. Bom, Ricardo Pinto treina há 3 anos e pelo que ele disse aqui no vídeo, ele não tem uma mão. E mesmo assim treina, mesmo assim está na correria atrás do seu objetivo. Muito respeito aí pelo Ricardo, sim senhor. Muitas das vezes as pessoas quando têm algum acidente ficam sem algum membro no corpo, acabam por desmotivar e até nem fazer mais nada, nem praticar mais nada. Mas há sempre solução e há sempre adaptações que são possíveis serem feitas, neste caso na musculação e aqui o nosso Ricardo fez isso. Então temos aqui as fotos do Ricardo, como podemos ver aqui, acho que é o braço direito, se não me engano. Ele não tem mão e mesmo assim, olhem só para a evolução, aqui meio gordito e aqui ó, tudo definido, massa muscular, on point, espetacular mesmo. Isto sim, é uma pura motivação, ok malta? Isto aqui é mesmo uma grande motivação, porque há gente que não tem a motivação, há gente que tem todos os membros e está bem de saúde e não tem a motivação que este rapaz tem para evoluir. e ele mesmo sem uma mão, ok, conseguiu ir buscar as forças para começar a fazer algo por ele. Ele tem uma evolução incrível mesmo. Ricardo, só tenho a dizer que tu és um vencedor e espero que continues a voltar pelo teu objectivo e que alcances o teu corpo de sonho. Muito obrigado por teres mandado a tua transformação, muito obrigado mesmo, que isto aqui vai lhe dar uma enorme motivação e inspiração a muitos que estão a ver o vídeo neste momento. Por isso só te desejo tudo melhor, um grande abraço para ti e tamo junto. Um bisapazol. A próxima transformação vem aqui do Gil Alves. Isto aqui é uma transformação de 5 meses, basicamente o cut dele, ele estava bem gordinho, bem em cima do peso e fez um cut, uma perda de peso, uma fase de perda de peso e emagreceu uns 25 quilos. Só assim, uns 25 quilos em 5 meses. Então temos aqui as fotos do Gil, podemos ver aqui o antes, 95 quilos e o depois 69 quilos. Foram ali 20 quilos perdidos em 5 meses. Ele tem 17 anos e ele diz aqui que os meus bis ajudaram-me a manter o foco durante o cutting. Continua com o trabalho, abraço e um bisapazol, um grande bisapazol para ti, Gil. Obrigado por estar já a participar neste vídeo. Com certeza, uma boa transformação e espero que continues a evoluir cada vez mais. Tamo junto. A próxima transformação vem aqui do Marcelo Vieira. O Marcelo Vieira começou isto tudo com 17 anos. Era um bocado gordinho. Temos aqui a foto dele, ok? Com 17 anos, estava a pesar 78 quilos. Era gordinho, mas nada por aí além. Mas acho que havia algum pessoal que o chamava de gordinho. E pronto, expressa, malta, só tenho a dizer isto. Aí está o gordinho após 5 anos. Está neste momento a pesar 95 quilos e com esta forma física, em 5 anos de treino. Por isso, Marcelo, podes virar-te para essas pessoas que te chamavam um gordinho e dar-lhes assim, ó. Uma chapada de luba branca na carinha delas. Estás de parabéns. Grande transformação, sim senhor. Em 5 anos, passados 78, para os 95 quilos. E com essa forma, é brutal. Muito obrigado por teres enviado a tua transformação, Marcelo. Mais uma vez, os meus parabéns. Espero que continue a evoluir. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço. A próxima transformação vem aqui do Rui Silva. O Rui Silva, nada mais nada menos, perdeu 30 quilos no espaço de um ano. Isso é muito, muito bom mesmo. Não nos mandou o peso, mas aqui está uma foto do Rui, ok? O antes. E aqui temos uma foto do depois. Mais esta aqui. Dá para ver perfeitamente que aquela barriga que ele tinha desapareceu completamente. Cara, nem se fala. Muito mais fina mesmo. E nota-se que realmente ele perdeu ali um bom peso. E 30 quilos num ano é uma coisa já boa. Mais informações ele não deu. Ele simplesmente diz, faz um vídeo que o grande Caio Boutura. Quem sabe, quem sabe um dia eu apareça aí num vídeo que o Caio Boutura. Nunca sabe, maldinho. Nunca sabe. Por isso, Rui, um grande abraço para ti. Muito obrigado por teres enviado a tua evolução. Espero que continues a evoluir. Tamo junto. Um grande aviso apazudo. A próxima transformação vem aqui do Ricardo Marques. É um rapaz que já faz ginásio há dois anos. Iniciou com 68 quilos e atualmente está com os seus 82 quilos. Significa que em dois anos ele teve um ganho de 14 quilos. E a maior parte de massa magra porque ele está bem definido. Podemos ver aqui a foto do antes. Ok, era assim, foi assim que ele iniciou o seu projeto. Ele não estava muito gordo, mas podemos ver que falta ali bastante massa muscular. Ou digamos que comparado agora, ele não tem a massa muscular sequer. Aí está o grande Ricardo então com os seus 82 quilos, bem definido. Aí está ele a mandar o grande aviso apazudo. Temos aqui ele a dar flex, grande aviso. Temos ele aqui então, suponho eu que seja alguma piscina ou alguma praia, não sei. Mas podemos ver que foi uma grande evolução, sim senhor. Ele diz aqui, não tomo suplementos e isso nunca foi motivo para não evoluir. Até porque suplementos não fazem milagres. Aprendi a fazer dieta e a treinar no YouTube e com o livro do Caio. E aqui está a minha evolução de dois anos. Espero que com isto eu mal te entenda que não é necessário suplementos ou drogas para que haja uma boa evolução. E tenham um cheio por correr. O mais importante é genéticas, notado com dedicação e empenho. Abraço, fiquem bem, aproveitem a idade e o estímulo. Caso queiram acompanhar, insta. Está aí o Instagram dele, caso queiram ir lá ver as fotos do rapaz. Então está aí pessoal, mais uma grande evolução, sem qualquer tipo de suplemento, sem qualquer tipo de droga. Que é a prova viva, que não é preciso nada disso. Simplesmente, pá, o fator genético é um fator bem importante. Ele tem uma boa genética. Mas também a dedicação e empenho tem uma grande função na vossa evolução. Podem até ter uma genética muito má, mas se vocês forem empenhados, serem persistentes e dedicados, vocês vão acabar por atingir os vossos objetivos. Ricardo, estás parabéns. Muito obrigado por teres enviado a tua evolução. Espero que não tenham nos evoluir a acompanhar o canal. Tamo junto, um grande aviça para azul. E com esta evolução acabámos aqui o vídeo. Maltenho, muito obrigado a todos que assistiram. Já sabem, se tiverem uma transformação vossa, ou do vosso amigo, ou de um vosso familiar, enviem para o e-mail, metam um bocadinho da história, o porquê, como, em quanto tempo é que foi, fotos do antes, do depois, para aí esse e-mail que vai estar aí na descrição. Que é para vocês aparecerem nos próximos vídeos. Eu agora vou tentar meter pelo menos uma vez por semana um vídeo deste, porque eu acho que é uma coisa fixe. São vídeos que costumam ter menos visualizações, mas as visualizações que têm são pessoas que até podem dar o primeiro passo por causa desse vídeo. Então, eu vou continuar a meter estes vídeos, mesmo que não tenha assim tantos views, vou continuar a meter estes vídeos, porque eu gosto de gravar, gosto de me motivar, inspirar-me a mim mesmo a ver estas evoluções. E o facto de saber que muitas delas foram inspiradas em mim, no meu canal, é top, porque é para isso que cá estamos, é uns para os outros, e é por isso que eu gosto destas evoluções, também para vos inspirar a vocês que estão a ver o vídeo neste momento. Maltinha! E este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele grande aviso para azul. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber notificações. Siga-me no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. E vemos uma próxima para mais um vídeo. Até a próxima, um abraço. Fiquem bem.